ELEIÇÕES 2022, na Meridional FM. ELEIÇÕES 2022, na hora de escolher o seu candidato, para que você possa depositar o seu voto com confiança e sabedoria no próximo mês de outubro. E o candidato de hoje é o candidato ao Senado, aqui de Sinop, o candidato ao Senado é o Feliciano Azuaga do Novo. Feliciano, muito bom dia, bem-vindo, tudo bem? Muito bom dia e obrigado pela oportunidade de falar a Meridional aqui em Sinop e para toda a região norte. Nesse momento a gente precisa dessa possibilidade de apresentar propostas novas e alternativas para a eleição de 2 de outubro. Bom, falando em propostas, quais os principais projetos do Feliciano Azuaga para o estado do Mato Grosso, de uma forma mais genérica, antes da gente começar a entrar especificamente nas principais demandas aqui do nosso estado? Essa pergunta é muito boa e já dá a oportunidade de falar dos três principais projetos que eu quero atuar. Eu estou falando aqui de Sinop, da região norte de Mato Grosso, e quem mora nessa região sabe das dificuldades que nós temos em infraestrutura. Então, seu primeiro ponto, infraestrutura. A gente é uma cidade rica, uma cidade que oferece muitas oportunidades para todo mundo que escolheu esse local para morar, mas como é que eu vou desenvolver o meu negócio, como é que eu vou ter uma boa qualidade de vida se eu não tenho coisas básicas? Energia cara, estrada que auxiliaria os produtores, uma estrada simples, que é o principal corredor de alimentos do mundo, e a gente tem um problema hoje gravíssimo, que é a questão de transmissão de dados, acesso à informação. A gente está vendo que está chegando uma nova economia que depende de dados, de internet, de sinal de celular bom, e a gente não tem isso. Segundo ponto, a criação de oportunidades. A gente vê um descasamento dos jovens hoje, aqueles jovens que querem se preparar para entrar nesse mercado de trabalho, só que a formação não é condizente com as várias que tem no mercado de trabalho. A gente vê isso na indústria, a gente vê isso no mercado de serviços. Então o segundo ponto é criar oportunidades. E o terceiro ponto, aí eu falo como contribuinte, como gente que fica indignada ao assistir um noticiário no final da noite, combater privilégio e corrupção. Não dá para aceitar, em 2022, a gente vendo as pessoas precisando de serviços básicos, de saúde, as pessoas têm medo de andar na rua à noite, em qualquer cidade do nosso estado, com medo de ser assaltado, e, ao mesmo tempo, eu estou gastando 4,9 bilhões de reais em fundão eleitoral para ser torrado em 45 dias de campanha. Então são esses seis pontos principais, infraestrutura, oportunidades e fim do privilégio. Porque o privilégio, quem paga é você. Bom, vamos agora às demandas um pouquinho mais específicas. Eu acho que uma das principais demandas aqui para o estado de Mato Grosso é a BR-163, né? Uma nova licitação, agora já surge a informação de que aquele prazo inicial que nos foi dado após a nova empresa assumir já é um prazo que vai ser um pouquinho maior do que a gente esperava. O preço tende a subir também do pedágio. Como é que o senhor pretende atuar, caso seja eleito, para pressionar para que a obra saia do papel e que consiga atender os interesses da população do Mato Grosso, principalmente aqui do Nortão? Essa é uma das principais perguntas que tem que ser feita para os nossos representantes atuais. Por que que essa promessa de duplicação do Mato Grosso, da melhora de infraestrutura e de logística, só é promessa em período de campanha? Então, para quem não sabe, o senador da república é um representante do estado, diferentemente do deputado federal, que representa parte da população. E o senador da república tem como atribuição constitucional, lá no artigo 52, fiscalizar as agências nacionais de regulação, a NTT e o Ministério dos Transportes, que fazem esse processo licitatório. Sendo bem direto para você que está me escutando, os processos são mal feitos, os contratos são as porcarias e o que a gente vê é as concessionárias sentarem em cima das clausas, que foram mal desenhadas e fica esse impasse que acaba prejudicando o produtor, o caminhoneiro, a transportadora aqui na nossa região. E sabe o que deixa mais indignado? Que quando morrem as pessoas aqui, a gente vê a comoção na segunda-feira, quando saem as notícias, na segunda-feira de manhã na rádio, há aquela comoção na cidade, os políticos já aparecem, agora nós vamos resolver, e eu escuto isso toda segunda-feira. Agora nós temos uma concessão, que eles falam assim, não, a gente está cuidando, a gente vai fazer, a gente vai mexer com a Rota da Oeste. Acabou de ter uma concessão em março, que é aqui, Sinop, ligando a Miritituba. Você sabe quantos quilômetros na nova concessão vão ser duplicados de Sinop e Miritituba? Zero. Zero. Por quê? Porque o político não está nem aí, na hora de fazer o contrato, na hora de participar da audiência pública, na hora de pedir passagem na BR-163, na hora de cobrar a montagem do contrato, sabe quem que vai lá acompanhar? Ninguém. Então não basta só ter vontade política, tem que saber o que está fazendo. Eu participei de uma audiência pública dessa concessão da BR-163, de Sinop e Miritituba. Você sabe quantos políticos tinham lá? Nenhum. Senador? Nenhum. Deputado federal? Nenhum. Aí o contrato passa, foi apresentado os novos preços, é apresentado a infraestrutura, as passagens de níveis. Como ninguém contesta, o que a concessionária faz? Beleza, o estudo técnico está ok, vai para o TSEU, aprovou, licitou. Depois de dois anos, que dá o primeiro problema, que alguém percebe que não tem uma passagem de nível em Sinop, aí vem todo mundo boquejar. Mas na hora de estar trabalhando, acompanhando, ninguém faz isso. Então assim, a atribuição constitucional é, o Senado da República tem que cobrar as agências nacionais. Olha que coisa maluca, eu moro numa região nobre de Sinop, moro na região indo em direção ao aeroporto, eu não tenho sinal de celular na minha residência. E fala, como que em 2022, eu que trabalho com educação, trabalho com tecnologia, eu vou falar de tecnologia, se eu não tenho celular? Eu não estou falando dos Estados Unidos de 1920, estou falando de Sinop, de 2022, uma das cidades que mais cresce no país, que tem um super potencial, que tem cinco grandes universidades aqui na cidade, eu não tenho infraestrutura. Aí eu te pergunto de novo, quem que está cobrando a Anatel? Ninguém, ninguém está nem aí. Só se lembra de BR, de celular, de telefonia, de infraestrutura, de acidente em período eleitoral. Eu até falo sempre nas entrevistas que tem gente que de quatro em quatro anos tem que prometer a mesma coisa, 163, 163, 163. Se pedir, se prometer pela terceira vez, vai ter que pedir gol lá no Fantástico, música no Fantástico, porque assim, a gente também tem que parar como eleitor de ser enganado, de ser trouxa nesse momento, e aprender a cobrar. Eu acho que é isso que a gente pode fazer, e o Senado tem esse papel fundamental. Sem dúvida. Bom, ainda falando em infraestrutura, em escoamento de safra, principalmente, a gente tem essa questão da ferrogrão, né? Constantemente está sendo judicializada essa questão. Qual a sua visão sobre a ferrogrão? O que o senhor poderia fazer? O que o senhor pensa a respeito da ferrogrão? Ferrogrão seria uma alternativa para desafogar essa artéria que é a 163. Você dá mais uma opção para o produtor escoar a safra, então não adianta a gente ser o mais produtivo do mundo dentro da porteira. A gente vê aquelas pessoas que vieram do sul na década de 70, bateram cabeça com mandioca, com café, com pecuária. Foi no erro, na que tive erro. Eles ganharam produtividade, competitividade. Então, dentro da fronteira, nós somos os melhores do mundo. Quando sai da dependência do produtor, do fazendeiro, nós somos uma vergonha. Quer dizer, o produtor tem a carga, ele tem o milho, aí ele tem dificuldade na estocagem, ele tem dificuldade na distribuição, não tem porto para ele fazer a entrega e a ferrogrão viria para ajudar, dando mais uma alternativa de logística, até para ele barganhar depois entre os modais logísticos. Mais uma vez, qual que é o problema? O ferrogrão não é um projeto novo. A Norte-Sul, que ligaria a gente aos portos do Nordeste, agora tem o Porto de Léo, a gente tem o Porto de Maranhão, de Itaqui, é um projeto da década de 70. Aí, de novo, por que que 50 anos os caras não conseguem fazer o básico, é a ferrovia? Pô, ferrovia, os caras nos Estados Unidos faziam em 1820, fizeram transcontinental. Eu não estou pedindo assim, ó, deputados, ó, senador aqui de Mato Grosso, nós vamos mandar o Mato Grosso para a Lua, não é isso não. Sabe o que é fazer? É compactar, compactar terra e colocar dormente e colocar trilho. Será que isso é tão complexo? Então tem um pouquinho de incompetência. Sobre a ferrogrão especificamente, o que eu fico indignado é que, tá lá no TCO parado, a mesma coisa, ninguém liga até chegar na hora da eleição. Aí quando vai chegando seis meses, um ano para a eleição, vê um monte de senador, deputado, para fazer fotinha. Para fazer fotinha, para fazer audiência pública, tira foto, abraça todo mundo, chega lá em Cuiabá, chega em Brasília, eu posso falar isso porque eu participo disso, eu fui analista de projetos de infraestrutura para o governo federal, aí fica falando assim, não, acalmei a turma lá, eles fazem parte da minha base, ninguém vai chiar não. E aí fica vinculando sindicatos, instituições e ninguém pode reclamar, porque se reclamar não vai ter aquela troca de favores. E a ferrogrão está nessa situação, está parada lá no tribunal, não há uma contestação dos nossos representantes e o pior de tudo, por esse problema jurídico, o governo federal contratou uma consultoria do Banco Mundial para analisar ferrovias e para melhorar a captação de recursos e a ferrogrão não entrou no pacote. colocaram a Fiol, que vai ligar Lucas do Rio Verde a Norte Sul, colocaram as ferrovias na região Sudeste e a ferrogrão ficou fora do pacote, é só entrar no site do Banco Mundial e do próprio Ministério e olhar, a ferrogrão ficou em segundo plano. Então assim, a gente escuta muita bravata, muita promessa, na hora que você vai pegar e olhar como está o andamento de verdade, você fica decepcionado. E é por omissão dos nossos representantes e também por as instituições, algumas instituições não cobrarem porque estão amarradas politicamente. Bom, falar um pouquinho de educação agora, o senhor quer da área, em relação à Universidade Federal do Nortão, esse projeto, ele mudou de UFMT, vai mudar, vai virar Universidade Federal do Nortão, como é que o senhor vê toda essa questão? Mais uma vez, uma coisa que ajudou muito a Sinop virar essa potência, principalmente nos serviços que a gente vê hoje, foi aquela crise da Madeira. Quando teve a crise da Madeira, muita gente foi embora aqui da nossa região achando que a cidade iria quebrar. A base econômica da Madeira era estativismo. Quando você traz o segmento de saúde e o segmento de educação, esse segmento cresce de forma acelerada, distribui renda e a cidade começou a atrair jovens. Porque o cidadão lá do Pará, ele quer estudar aqui e ele acaba se fixando aqui. Quem está em Mutum, quem está em Cláudia, Carmen, Feliz Natal, começa a atrair os jovens desse polo regional. Então, você ter uma Universidade Federal do Nortão que não dependa burocraticamente da capital, tem um peso maior nas decisões políticas, de transferência de renda, de abertura de cursos, de flexibilização das regras, é muito importante para continuar esse desenvolvimento desse polo educacional. E isso de descentralizar, não só na educação. Uma coisa que eu falo sempre é, para que que os nossos prefeitos, os nossos deputados se tornaram caixas eletrônicos ambulantes. Eu falo assim, você, quando você vai no banco, no Itaú, no Banco do Brasil, quando você tira o seu dinheiro do seu salário, que você ralou o mês inteiro para trabalhar, você fica agradecendo o caixa eletrônico? Pô, gerente, obrigado, você é tão bonzinho, valeu, valeu pelo dinheiro que você me deu. Você não faz isso, por quê? Porque o dinheiro é seu. O que acontece hoje no Brasil, nesse pacto federativo maluco, né? O dinheiro sai daqui de Sinop, que gera uma quantidade absurda de dólares, de sorriso, de lucas, vai para Brasília e aí vem conta gotas para cá. Isso está errado. A gente tem que inverter essa lógica. É aquela história de menos Brasília, mais Brasil. Tem que estar aqui, junto à prefeitura, junto ao Estado. Porque aqui que o cara vai atrás do PSF, do pochinho de saúde, é aqui que está os bombeiros, aqui que está a polícia militar. Então a gente tem que inverter essa lógica. Então apoio, sim, essa iniciativa da Universidade Federal do Norte, porque você dá autonomia para a universidade e consegue acelerar o crescimento e a oportunidade para as pessoas desenvolverem os seus talentos aqui na nossa região. Vamos falar um pouquinho sobre economia agora, carga tributária. Eu li até outro dia que os Mato Grossenses já tinham pago cerca de 27 bilhões de reais em impostos. Essa carga tributária no Estado do Mato Grosso acaba afugentando a industrialização e também acaba afugentando a mão de obra especializada, porque o custo de vida se torna exorbitante. aqui no Estado do Mato Grosso. Como é que o senhor vê essa questão que poderia ser feita para tentar reduzir essa carga tributária, atrair mais indústrias, atrair mão de obra qualificada? Primeiro, carga tributária no Brasil é um manicômio. Quando você viaja para um outro país do mundo, você fala assim, quantos impostos você tem aqui nesse país? O cara fala assim, um. Um. Você compra lá um, você pega lá um copo d'água, você sabe o imposto que está no copo d'água. Você compra a gasolina, você sabe o imposto. Você compra uma câmera, você sabe qual que é o imposto. É tudo lá, 8%, 10%, um valor único. Todo mundo sabe o quanto está pagando e todo mundo cobre o governo, porque sabe o quanto está doendo no bolso. Aqui no Brasil, a nossa vida, a vida do empreendedor é um inferno. Quantos impostos nós temos? Mais de três dezenas. Aí você pega um produtor. Imagina aqui uma indústria de sinope, vem uma indústria de sinope, de alimentos, uma indústria de energia ou de algum produto industrializado. E esse industrial sinopense tem a brilhante ideia de fazer assim, eu vou vender para o mundo inteiro, vou vender para o Brasil inteiro. A vida desse cara vai se tornar um inferno. Porque ele manda um produto, imagina que ele faz um sapato de couro aqui, pega o couro de couro líder, beneficia aqui. Aí esse sapato de couro dele vai para Pernambuco. Lá em Pernambuco tem uma alíquota de ceme. Vai para São Paulo, outra alíquota. Vai para o Maranhão, tem outra alíquota. E essas alíquotas ficam mudando o tempo todo. E além disso, se você pega um fiscal diferente, ele fala assim, hum, isso aqui não é sapato de couro, é corino. Vai pegar outra alíquota. A vida do cara vira um inferno, é um manicômio tributário. Então, esse empresário, em vez de estar preocupado em melhorar a qualidade do produto, marketing, desenvolvimento, novos materiais, ele está preocupado com o quê? Guia, carimbo e ficar correndo atrás de norma tributária. País nenhum do mundo vai para frente, se cria obstáculos para quem quer empreender. Então, esse é o primeiro aspecto. Você falou da industrialização, que é uma coisa extremamente importante. A indústria paga os melhores salários, atrai mais tecnologia, mas não tem indústria que vá se instalar em uma região que eu não tenho o básico para a instalação. Três pontos. Primeiro, gente qualificada. Como que eu vou ter uma indústria se eu não tenho engenheiro mecânico? Como que eu vou ter uma indústria se eu não tenho um técnico de automação de esteira? Outra coisa, como é que eu vou ter indústria se a energia é cara e é instável? Aí você instala uma indústria aqui, lá para o lado do aeroporto, para beneficiar um produto agrícola para ser vendido para o Brasil inteiro. Como é que você vai ligar o software daquela indústria se eu não tenho fibra? E se eu não tenho internet? Então, às vezes a gente promete demais, mas a gente tem que falar assim, para aí, eu tenho que dar o básico. Quando eu atraio esse básico, automaticamente as indústrias começam a olhar para o potencial da região e começam a migrar naturalmente. Então, são três fatores que a gente tem que começar a olhar. Infraestrutura, energia e gente qualificada. Não adianta você dar o dinheiro, não adianta você dar o terreno, se eu não tiver gente qualificada. E é um grande problema no nosso estado de Mato Grosso. Porque senão você traz uma indústria para cá, mas você vai trazer um engenheiro lá do Paraná, vai trazer uma lista de dados lá de São Paulo. E aí, inviabiliza novamente pelo custo. Bom, esse foi Feliciano Azuaga, do novo candidato ao Senado aqui pelo estado de Mato Grosso. Feliciano, obrigado pela sua presença, foi um prazer recebê-lo aqui e conversar um pouquinho sobre as suas propostas, suas ideias para o estado de Mato Grosso, caso seja eleito ao Senado. Muito obrigado, eu queria agradecer mais uma vez à Meridional pela essa abertura. Eu só queria falar que eu sou Feliciano Azuaga, eu tenho 41 anos de idade, sou morador de Sinop, e que Sinop vai ter agora, nessa eleição de 2 de outubro, uma nova opção ao Senado da República. Alguém que sente as mesmas dores que você sente, alguém que não utiliza fundo partidário e fundo eleitoral. E se você quer mudança de verdade, lembre-se, né? 2 de outubro, Feliciano Azuaga, número 300. E agradecendo mais uma vez pela oportunidade. Eleições 2022, na Meridional FM.